Boas notícias para o Real Madrid no primeiro treinamento na semana da final da Liga dos Campeões. O zagueiro Alaba treinou com normalidade com o grupo nesta segunda-feira e deve estar à disposição para a final de sábado contra o Liverpool. Em princípio, o técnico Carlo Ancelotti deve contar com todos os jogadores à disposição para a final da Liga dos Campeões. A Premier League acabou neste domingo, mas a segunda-feira foi bastante agitada aqui na Inglaterra. Especialmente aqui em Manchester, onde o City comemorou com a própria torcida no centro da cidade mais um título de Premier League. O quarto nos últimos cinco anos. O técnico Pep Guardiola tinha prometido e cumpriu. Levou um charuto para a festa. Enquanto isso, no Manchester United, o técnico Eric Ten Hag foi oficialmente apresentado para a torcida e para a imprensa. Eu não vejo isso como risco. Eu acho que este clube tem uma grande história. E agora, vamos fazer um futuro. E no Liverpool, Thiago Alcântara passou por exames e não tem nada grave. Porém, tem sim uma lesão no tendão de Aquiles. Quem informa é o veículo aqui em inglês The Athletic, que diz que Thiago agora vai passar por um intensivão de recuperação para ver se consegue estar em campo na grande final da Liga dos Campeões neste sábado contra o Real Madrid. Nesta segunda-feira, tivemos uma entrevista exclusiva com o Kylian Mbappé. Ele fala sobre os motivos da renovação com Paris Saint-Germain, explica quais são os favoritos para a Copa do Mundo e muito mais. Vai lá conferir no nosso YouTube. Ah, é complicado porque você quer tomar a melhor decisão. Nós falamos de seu futuro. É o futuro de onde nós falamos. O Bayern de Munique anunciou nesta segunda-feira a renovação de contrato de um dos principais jogadores do clube, o goleiro alemão Manuel Neuer, de 36 anos. Ele tinha contrato até junho de 2023 e agora fecha por mais uma temporada até junho de 2024. Também na Alemanha, o Borussia Dortmund anunciou o seu novo treinador depois de ter demitido Marco Rose, que foi mal na temporada passada. Estamos falando de Tercit, treinador que já ocupou a cadeira de comandante da equipe Aulinegra em 2020 e 2021 de forma interina. Agora chega para a próxima temporada. No clima de comemoração do título do campeonato italiano que não vinha há 11 anos, o Milan divulgou nesta segunda-feira o discurso após o título de Ibrahimovic. No vestiário após a conquista, o sueco indicou que continua a jogar. E claro, comemorou num estilo que só Ibra sabe fazer. Itália! Dentro de campo, a temporada do Barcelona já terminou, embora ainda tenha um amistoso para fazer na Austrália durante essa semana um compromisso comercial. Fora das quatro linhas, começam dois meses decisivos para o Barcelona arrumar dinheiro para contratar jogadores. A ideia do Barcelona é fechar um acordo com fundos de investimento de 900 milhões de euros, vendendo alguns ativos do clube e aí sim poder usar para reformular um novo Barcelona. Nesta segunda-feira, Pini Zavarri, agente de Robert Lewandowski, deu declarações ao jornal Bild da Alemanha, dizendo que o Bayern não só perdeu o jogador Lewandowski, mas também o homem Lewandowski. É praticamente um caminho sem volta de que o polonês volte a vestir a camisa do Bayern. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho